Marvel, aventuras de super-heróis. E lá vou eu! Ai, ai, ai! Ai, não! Eu tô tentando acertar esses alvos há algum tempo, mas eu não consigo, não. Sempre que eu tenho dificuldade em aprender alguma coisa, eu faço três coisas. Eu digo pra mim mesmo, você consegue, aí eu penso positivo e faço o meu melhor. É uma coisa que eu aprendi em uma aventura com meu amigo, o Raptil. Estamos tentando deter o vilão Stégron em quatro exibições ou já são cinco? Eu perdi a conta. E ele destruiu a ala dos dinossauros, o que é muito errado. Finalmente, as joias. Ele tá ali. Opa, posso ver isso aqui? Vocês heróis nunca desistem. Eu acho que é óbvio que não. Solta! É inútil. O Stégron partiu meus textos como se não fosse em nada. Não fica desanimado não, aranha. Vem, ainda podemos pegá-lo. Não fazem mais pirâmides, como antigamente. Deve ter uns mil tijolos em cima da gente. Esse é o pior dia de todos. Escuta, nem tudo está perdido. Nós dois já lidamos com problemas muito maiores do que esse. Nós temos que pensar positivo, continuar tentando e fazer o nosso melhor. Eu posso não conseguir levantar tudo, mas consigo criar espaço. Eu não sei como nós dois vamos deter o Stégron. Não desiste. Assim como quando estávamos presos ali, vamos achar um jeito. Talvez seja isso. Você achou outra forma de sairmos dos tijolos. Eu acho que eu achei outra forma de deter o Stégron. É assim que se fala. Vamos lá. Aí, Stégron! Não pode subir nesse trem. Você não tem o bilhete. Então você vai ter que descer. Homem-aranha! É, e não esquece do seu velho amigo, o Rept. Eu vou conseguir! Como dizem, quanto maior a altura, maior o tombo. Eu aprendi uma lição importante com o Rept naquele dia. Eu disse pra mim mesmo, você consegue, pensei positivo e agora eu vou fazer o meu melhor. Consegui!